Música E aí pessoal, bom dia! Mais um vídeo da playlist Fazendo Brinquedos Hoje a gente vai ensinar pra vocês como a gente fazia antigamente os aviãozinhos Daquela embalagem de ovos Lógico que hoje eu não vou usar essa embalagem Até porque as embalagens hoje estão diferentes E a gente não tem como usar Mas a gente conseguiu algumas embalagens que são com material similar e dá pra fazer Ó, a gente tem embalagem de... Quando você compra carne, né? Esse isopor aqui Tem uma embalagem também que a gente usa frios Quando a gente compra frios Então a gente vai ensinar a vocês como se faz esses aviãozinhos ou planadores, né? Modo chip, né? Tá bom? Vamos ver como é que a gente faz isso Então, isso aqui é um material que a gente vai usar, ó A própria embalagem, né? Essa aqui foi de carne Essa aqui é a embalagem quando a gente compra frios, né? Presunto, queijo E essa outra embalagemzinha aqui Não sei nem se eu vou usar ela Mas peguei aqui pra poder... E aí quando a gente fazer... Como ela é de uma cor diferente A gente faz um aviãozinho colorido, né? Com a cauda diferente Beleza? É... A gente vai precisar de tesoura também Um pregador Que eu vou fazer dois tipos de aviões O clássico que a gente fazia A gente usava o pregador Aqui, esse aqui Essa peça a gente vai usar pro mais moderno Um parafusinho Pra servir de peso E... A gente pode usar também fita isolante Pra prender o parafuso Ou linha Linha de pipa, né? Beleza? Uma caneta pra poder... É... Marcar E uma régua Tá bom? Esses são os materiais O primeiro avião que nós vamos fazer Era o avião clássico Que a gente fazia Com a embalagem do... De ovos, né? Era uma embalagem comprida E a parte de cima Ela vinha... Com essa parte aqui, né? Liza até aqui Então a gente utilizava ela Então a primeira coisa que eu vou precisar É retirar essa parte do fundo aqui, ó Mas não estragando Essa... Essa parte aqui Tenta preservar ela Que a gente consegue usar também Os brinquedos que nós construímos aqui Nós construímos de uma maneira bem simples Por quê? Com materiais bem simples Pra qualquer criança Ter... Ter acesso, né? Encanto de repetir Os vídeos são Pra... Que os pais Possam mostrar Que os filhos E até relembrar A maneira como era feito Os aviões Os brinquedos, né? Nessa época E... E... E aí... De repente Uma pessoa não o lembrava Consegui Refazer esses brinquedos Pros filhos, né? Que é muito legal Você poder fazer O teu brinquedo E... E brincar A diversão da gente Na época era isso Né? Vou acertar isso aqui Às vezes É mais divertido Fazer... Fazer o brinquedo Do que propriamente Brincar, né? Eu sempre gostei Eu... Por exemplo Eu gostei... Eu gostava mais De fazer pipa Do que propriamente De soltar pipa Tá? Esse aqui é bem grossinho Então... Como é que a gente fazia a pipa? Esse aqui tá até pequeno Deveria ser um pouco maior Mas... É o que tem Então a gente vai usar ele Beleza? Esse aqui, ó Mesmo tamanho Então não adianta Então como é que a gente fazia? Esse aqui é o mais simples, né? É... Aqui, ó Você pode até fazer dois, tá? Corta no meio Aí, ó Vamos lá Ré Pra vocês poderem ver o tamanho O ideal Se você conseguir um pouco maior O outro O outro que eu tenho aqui Ele é maior Mas... Eu pretendo usar ele Pra fazer outro avião Aqui ele tem mais ou menos Dezoito centímetros E doze de largura Então a gente vai cortar Ele em seis Marca seis de cada lado Como sempre Nós temos uma musiquinha de fundo aí Que eu faço geralmente esses vídeos no sábado Porque eu tenho mais luz Hoje eu tô até com dificuldade aqui Que escureceu um pouco Né? Aí eu tô com essa dificuldade Então Corta no meio aqui Sempre Tentando preservar o material Né? Porque aqui você vai conseguir fazer dois irmãozinhos Um pro outro Pra você E um pro seu irmãozinho Tá? Isso aqui vai ser a asa A asa principal Como eu falei pra você O ideal era ser um pouco maior Mas é É um material que a gente tem, né? Ó Dá uma acertadinha aqui Não deixa muito rebarba não Que isso atrapalha a aerodinâmica Do 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 aviãozinho Beleza? Ó Nós já temos a asa Ó Já temos a asa A asa ficou Com 18 centímetros E um por seis, né? Aí aqui Pra facilitar a sua vida Ó 17 centímetros e meio, né? 5 e meio Mais ou menos aqui assim, ó Deixa eu apontar a medida do Do meio O que que eu vou precisar Fazer agora? Eu preciso fazer a cauda Do 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 avião Aí lembra que a gente falou Pra não cortar essa parte aqui, ó Ó Porque a gente pode usar ela Não estragar ela Pega aqui Acerta essa parte Esse aviãozinho É bem simplão mesmo, tá? Assim, eu acho que Quem Quem fazia na época Vai Vai lembrar Ó Só vou tirar essa parte Que tá dobrada Vou aproveitar o máximo aqui, ó E assim Como eu tô com pouco material Eu não tô com tempo De fazer um modelo E E E testar, tá? Então é Aí aqui, ó O que que acontece? Lembra do pregador? O pregador você vai fazer isso aqui, ó Prender ele aqui Porque esses aviãozinhos Eles precisam De um peso na ponta Pra poder Você arremessar ele, ó Tá vendo? O ideal era realmente Ele fosse um pouco maior, mas Aí aqui, ó A ponta A ponta Eu preciso fazer A cauda do avião Porque senão Se você jogar Se ele não tem estabilidade Então o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui Novamente Vou cortar É Precisando De uma Parte boa aqui, ó Eu vou encaixar Essa parte aqui, ó Né? E como é que eu faço isso? Nessa ponta aqui Eu vou abrir um buraquinho Com o tamanho Mais ou menos Da cauda Beleza? Um pouquinho E ele tem que ser um pouquinho menor Eu quero uma cauda Mais ou menos Desse tamanho Que é assim E aqui eu acerto Aí eu corto aqui assim, ó Pra fazer um dentinho Né? Tá vendo? Deixa eu fazer aqui Assim Tivemos um problema técnico E nossa cauda Quebrou Vamos refazer a cauda Beleza? Faz o dentinho A cauda Vai ficar mais ou menos Desse tamanho Faz outro dentinho Aqui Precisa ser muito grande É bom que a gente Tinha errado o corte Ali Pronto Primeiro faz assim Pra poder acertar O corte Aqui Do lado Ele é bem delicado Então você tem que tomar cuidado Na hora de Trabalhar com ele A gente tá com a mão pesada Não consegue mais Ter essa Essa Leveza na mão Na hora de cortar Aí aqui vocês ajustam A pontinha aqui Pra ficar bonitinho Parecendo mais um aviãozinho Beleza? E aqui o tio deu outra mole Que não botou aqui Ih, o tio hoje tá lesado Ó Caixa aqui Outro Vamos lá Chegou Show de bola Aqui É que eu botei o contrário Tô te falando Que o tio hoje O tio hoje Tá muito lesado Tá mesmo Aqui você põe a parte A água na parte de baixo Que quando ele Der a sustentação Ele vai Pegar Beleza? Ó Ó Aviãozinho Aqui assim ó Na parte de trás Que aí você corta o dentinho Tal Tal E aqui Aí aqui Você segura embaixo Ó Você segura embaixo E joga ele Tá? Você joga ele Que ele vai A asa O ideal era Ela ser um pouquinho Maior Tá? Eu vou testar Com essa asa aqui Se não der certo Eu faço com a asa maior O ideal é ó Se você puder fazer uma asa Desse tamanho aqui Fica legal Fica melhor Tá? Mas vamos testar Eu que tenho aqui É Tô achando que a asa é muito pequena Mas vamos ver Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Esse aqui já é o É próximo Eu não utilizei Esse Eu poderia ter utilizado Ó Esse Esse Isopor No outro Porque ele é assim É mais fino Ele é mais leve Ó No outro aviãozinho Como é que ele ficaria Ficaria melhor Mas como eu quero Fazer um avião Um planador Né? Aqui a gente vai chamar de planador Melhor assim pra vocês Eu Eu conservei Esse Esse isopor Tá? E como é que a gente vai fazer Esse aqui Qual é a ideia dele? É A gente fazer Um planador mais sofisticado Então pra isso Eu peguei uma varetinha Essa varetinha aqui É a varetinha Que hoje em dia Eu uso pipa, né? Se você não tiver essa Uma pipa velha Cuidado que ela solta uma Uma Ela é tipo de fibra Ela solta umas fibras E machuca Então ela vai ser o centro Do aviãozinho Né? E Como aqui a gente não vai usar O pregador A gente vai usar O peso A gente vai usar Um parafuso Você pode usar Um parafuso Ou um prego Tá bom? Vamos primeiro Preparar a haste Vamos ver como é que vai fazer isso Ó Na ponta aqui Você tem O A pontinha da haste, né? O que você vai fazer? Ou você usa a linha Para amarrar Né? Você pega a linha aqui E amarra Amarra ele Bem rente Ou você usa Fita isolante Que tiver melhor Beleza? Então vamos Aqui a gente Como a gente está podendo Vamos usar uma fita isolante Vamos investir nesse Então tá Ó Peguei o parafusinho Lembrando Parafuso O prego O que você tiver em casa Tá? E outra coisa Gente, olha É o parafuso E o prego Mas com a cabeça Para frente Tá? Não é para a ponta não Isso aqui não é para matar ninguém não Tá bom? Cuidado aí, tá? Aí ficou assim, ó Tá vendo? Na pontinha dele Aí agora a gente vai cortar a asa Vamos ver Vamos pegar a medida aqui Isso aqui era uma bandeja de frios, tá? Ela tem 23,5 cm O que a gente vai fazer? E a largura dela É 18 cm, né? Então A gente vai marcar aqui com 9 cm E vamos marcar aqui com 9 cm Aí a gente vem no meio E aqui, ó Tá vendo como é que ele é bem fraco? Você pode até vir com a tesoura aqui Não, pra você não cortar Só fazer assim Porque dá para não estragar mesmo, né? Ó Olha aí Olha como é que ele é fraco Olha É E E tá vendo que ela já tem essa abinha aqui, ó Tortinha Isso vai ser excelente para a gente É o que a gente vai precisar Ó A parte da frente a gente já tem Falta fazer a cauda, né? Posso pegar Vamos lá A cauda, ela pode ser essa largura aqui, ó A largura de 9 cm Tá bom? Então, vou ter que pegar mais ou menos aqui Seis centímetros Vou cortar aqui a lateral Não aceita muito envergadura E aqui a gente põe a caudinha dela Beleza? E assim que vai ficar o aviãozinho O planador Como é que a gente vai prender esse planador agora? A gente vai usar a linha Primeiro prender a cauda Falei pra vocês Eu tava com pouco material Então não deu pra fazer experimentação, não Ó Ela cauda Acho que eu vou conseguir em alguma Envergar ela de alguma maneira Beleza Tô com outra Eu tô com outra Então eu vou fazer um furinho aqui Esse método de prender ele Eu vou ter que reforçar ele Porque eu não sei se vai dar certo Beleza? Vamos lá O que a gente faz na hora Com poucos recursos, né? Como eu sempre brinco com vocês Ó A cauda dele Já furei E vamos passar a linha Lembrando que é muito É muito sensível, né? Essa Essa Esse material Aí Já amarrei Né? Aí você vai falar assim Pô, tinta é burro pra caramba, hein? Enquanto tu puxar isso O troço vai soltar Realmente, né? Porque ele tá solto aqui, ó Né? Aí é aqui Mas aqui na realidade O que eu tô fazendo É pra poder segurar É... Ela, né? De mexer Agora eu tenho que prender ela Eu tenho que estabilizar ela Aí eu venho Com a... Com a isolante E eu dou uma... Dou uma rodada aqui, ó Criar um... Criar uma trava nela Aqui, né? Para ela não correr Travo ela aqui Travo do outro lado Né? Olha, que eu não sei se isso aqui vai dar certo não, gente Hehehe Se vocês estão vendo o vídeo É porque deu certo Mas... Eu não tive tempo Eu não tive material sobrando Para poder Fazer os testes necessários, né? Soltou aqui Eu tenho que amarrar Mais um pouquinho Deixa eu dar um corte aqui Que soltou Beleza Prendemos a cauda Tá vendo? Amarramos aqui Colocamos, ó Coisa pra ela não correr E agora Só que ela ainda tá girando O que que a gente vai fazer? Com a fita isolante A gente vai fazer um... Uma maneira de estabilizar Bota o parafuso De preferência Aqui da frente Pra... Pra baixo Mede aqui Ó Esse tamanho aqui Que é o tamanho De uma ponta Da ponta pra outra Vem aqui Encosta Né? E? Fica aí Nada aí Tudo eu tô criando agora, tá? Porque eu não tenho Eu não tive tempo De testar esse bichinho Mas vamos ver Se vai dar certo Pega no meio aqui Esse material Não cola muito Né? Você vai falar Ah, mas esse material Não cola Tudo bem Mas é só pra Segurar Aí aqui A gente faz a mesma coisa Do outro lado Pra ele não girar Ele é um material Bem sensível É o mesmo, né? É um aviãozinho Bem... Bem tranquilinho Ó Chegou a ajuda aqui pra mim Né? Como sempre Beleza Pode ver que a ajuda Não tá nem muito certa Aqui Tem que dar uma ajustada Nela Aí Nossa cauda Tá pronta Ó Beleza? Falei que ia tentar Virar ela Inclinar Mas Não vou Não vou Fazer isso não Porque Parece que ela não vai resistir Esse material é muito leve Muito frágil Né? Quer dizer Eu vou manter assim mesmo Você me dá licença? Hein? Você quer ir pra janela? Quer ir pra janela? Ah Não 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 vai Mesmo assim Mesmo sem querer Então tá Aí agora Agora vamos Com a nossa asa Né? Nossa asa dianteira O método A gente vai usar O mesmo método Pra poder prender Beleza? Aqui O ideal Vou até tentar Testar aqui Pra ver o Peso, né? Equilíbrio de peso Você tenta ver Mais ou menos Que ela Equilibre no meio Aqui, ó Mais ou menos Aqui é assim Bom Sente na mão Segura no meio Aqui, ó No meio dela E tenta ver o Equilíbrio de peso Onde tiver Equilibradinho É Sinal que tá Perfeito Legal? Eu vou dar um corte Agora Porque eu vou Precisa aprender Vou usar o mesmo Método pra aprender Aqui, tá? Vou dar um corte Agora que isso vai demorar E tem que fazer com calma Aqui, ó Acabei de Acabei de amarrar Tá vendo? Ainda tá solto ainda Aí eu vou fazer a mesma coisa Com a fita isolante Pra poder segurar ele Usei cinco Cinco nós Aí agora É só eu Vim Como falei pra vocês O equilíbrio dele Ó Aí aqui Tem como eu jogar Um pouquinho pra trás Pra testar O equilíbrio dele Ó Equilibrou no meio Aqui na pontinha do dedo É o ideal Tá? Aqui Ó Na linha do meio Aqui, ó Isso Aqui, ó Não posso esquecer Que eu tenho que Prender aqui Por que que eu faço isso? É porque Esses materiais aqui Eles não são Eles não Não pegam adesivo, né? Aí fazendo isso Eu crio uma área De que Que eu possa Que eu posso Fazer O adesivo Você viu que Aqui é uma Semumira terrível, né? Eu não consigo fazer Uma Um vídeo Fazer uma live Que o regato Não aparece Eles adoram Também ajuda A colar, tá? Aqui no meio A linha também ajuda A colar Faz assim Corta o mesmo Vou pegar Vai faltar aqui É uma área Pra você Segurar, né? Pra poder mandar Eu vou testar ele Se ficar muito ruim Eu Tento criar Um método De segurar ele aqui Aqui o aviãozinho Inplanador Vou tentar Testar ele Ver se eu consigo Jogar por aqui Aí eu elaboro Um Alguma coisa Pra segurar ele Mais aqui Eu vou agora Fazer Esperar Tá ventando muito Esperar Uma segurada No vento aqui Pra gente poder Testar os Os nossos Planadores O simplão Que é aquele Que a gente Né? É o clássico E o mais Elaborado Né? O mais chique Vamos ver Como vai ficar melhor É aí pessoal Peguei aquele outro O que que eu fiz? Como eu tava Com a cauda Um pouco curta Né? Coloquei o pregador Na frente Eu vou amarrar Ele bem na pontinha Tá vendo? E aqui eu vou Prender ele Com Com linha Né? Vou furar aqui Dos dois lados E vou prender ele Com a linha Tô achando Que é assim Que a cauda Ela tava um pouquinho Curta Acho que assim Vai ficar melhor Tá bom? Ó Prenda ele assim E agora sim A gente vai pro teste Né? Deu uma perfeiçoada No bichinho É Agora a gente volta Só no teste Valeu? Tchau 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 Bom Acabamos de fazer o teste Né? Dos aviãozinhos E o nosso O nosso antigo Né? Ele voou bem Voou bem mesmo A única coisa que eu fiz Eu aproveitei o pedaço Né? Desse isopor aqui E troquei aquela parte Da frente Eu acho que já falei Antes, né? Coloquei um Modernizei ele Botei um Um Pregador de plástico E ele voou super bem Aqui Antes a gente tinha Prendido aqui na frente Né? Eu prolonguei um pouco ele Que eu achei Essa cauda muito curta Amarrei com Com Linha No finalzinho aqui Ficou Legal Beleza? Agora esse aqui Esse aqui Ele é um projeto Muito mais sofisticado Né? Eu coloquei Essa cauda aqui Ó O mesmo método Que a gente Usou No outro Coloquei Dois É Dois buraquinhos Aqui Encaixei ele E colei com fita E diminui um pouco A asa Redondei Pra ficar mais bonitinho Também É A asa tava muito larga Quando jogava Ele fazia assim Esse aqui Ele é mais direcionável Né? Você consegue jogar Ele girar Ele faz uma volta Você vai acertando aqui Né? Você sempre dá uma ajeitadinha Aqui Na parte de baixo A própria fita isolante Eu coloquei aqui Ó Tá vendo? Aí você pode jogar Com a fita isolante Nessa parte aqui Beleza? Desse aqui Eu vou deixar um site Que Ensina É Como se faz E esse até É muito melhor Do que o meu, né? Esse aqui eu fiz de cabeça Mas foi onde O site que eu me inspirei Pra fazer esse Esse planador Tá bom? Beleza, galera? Valeu, então Fique com Deus Tudo de bom Tchau